É só falando de mim Que você se sente bem Que você vai ser o melhor Que você é um sucesso Mas se eu passo por perto Baixa a cabeça e paralisa Esquece como se respira Já não parece tão esperto A meu covarde predileto Meu rei ter de estimação Quem me adora pelo inverso Me odeia com adoração A meu covarde predileto Meu rei ter de estimação Quem me adora pelo inverso Me odeia com adoração É só falando de mim Que você se sente bem Que você vai ser o melhor Que você fica esperto E eu te quero por perto Quero estar à sua vista Preciso que você assista Pra invejar o meu sucesso A meu covarde predileto Meu rei ter de estimação Que eu adoro pelo inverso Que eu odeio com adoração A meu covarde predileto Meu rei ter de estimação Que eu adoro pelo inverso Que eu odeio com adoração A meu covarde predileto Meu rei ter de estimação A meu covarde predileto Meu rei ter de estimação A meu covarde predileto Meu rei ter de estimação A meu covarde predileto Meu rei ter de estimação